Estilo, a volta! Caceta! Ensaiar! Vai entrar! Vai entrar! Vai entrar! Vai entrar! Vai entrar! Vai entrar! Estreia a arte! No teatro da gravidade! Agora! Vai entrar! Com algumas produções também! Com o papelito! Assim! A minha alma da arena é a arte! O raspe! Aceita ser! Madoquinho! Ordenada! Ordenada dos criontes! Tirados! Pirocratas! Enfrentarados os montes! Ainda com essa coisa! Que hoje tinha 68! Agora! Primeira vez! Aprende só! Trabalhando com som! Porque essa é bastada! Injeitada! É por aqui! Qual a minha tragédia? É urna! Não fico! Não tenho regia! Está solta! Marcaldi, vamos pra frente! Porque é tudo trechinho! Senão vocês não vão chegar lá não! Não fico! 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 E aí pra fugir um pouco dessa questão do teatro, achou um achado, vamos dizer assim, um clipe musical que ela fez em 2009, que ela iluminou e foi muito engraçado ver esse... A gente vai ver só um trechinho, só um pedacinho, desse clipe, e ela sempre trabalhava com os fatais de atrás, então a gente, num depoimento dela, ela falou que foi um desafio fazer esse clipe, principalmente porque ela busca trabalhar muito essa questão da... Que eu tava comentando antes, dessa coisa do... Eu não vou colocar lá uma iluminação, num clipe, num show, só pra que vejam o cantor, as pessoas que estão tocando, não, ela precisa criar uma atmosfera também, assim... E aí pra fazer um pouco, né, pra trazer um pouco a sensação que ela tá buscando... Que eu quero a tua pele, quero querer, quer ter... Em mim, tua boca, mas eu adverto o seu... Que eu me pararam e não é muito diferente a ligação, não é um pouco de lateral, assim... Uma noite triste, tudo o que existe tem um fim... E acompanho muito também com o estilo, aí com a força... Esse fundo... Eu sempre uso azul, né? É, eu sou a mãe. É, eu sou a mãe. É, eu sou a mãe. Pode, pode. Então, esse espetáculo, assim, a gente buscou muito trazer um pouco do que ela... É, de características que a gente viu em alguns vídeos, né? Ela... A gente até montou aqui... Um... 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 Um experimento que a gente... É, um experimento, né? Uma tentativa de reproduzir um pouco... Resulta. Uma iluminação que ela usa muito. Que é essa também... Essa luz de chama também, essa luz que passa de um ponto do palco ao outro, tentando valorizar outras coisas, não só essa coisa que a gente tava até discutindo em umas outras aulas de... Aqui a gente resolve com foco. Não, gente. A gente pode resolver com outras coisas, de outros lugares, de outras possibilidades. E a gente pegou um trecho desse espetáculo, Rainha, Duas Atrizes... É... Que, na verdade, a iluminação não é dela. Mas por que a gente trouxe esse espetáculo? Porque ela é diretora, né? Ela dirige esse espetáculo. Mas a gente vê muito o conceito que ela usa de falar assim... Eu não ilumino sozinha. Eu ilumino junto com o diretor, junto com a verdade do dia, junto com o ator. Então a gente consegue ver algumas características de iluminação dela, da iluminação dela nesse trabalho que não foi ela que iluminou. Que foi, acho que a Alessandra. É. Então é mais pra mostrar um pouco que ela não pensa a iluminação avulsa a um trabalho, né? É um conjunto. É muito triste esse espetáculo não estar em cartaz ainda, porque é um presente. E a Giorgette também que é outra monstra do teatro paulista. que é outra monstra do teatro paulista. É um trabalho brilhante com a atriz como diretor também. Então vai te validar. E a Giorgette também que é outra monstra do teatro paulista. E a Giorgette também que é outra monstra do teatro paulista. E a Giorgette também que é outra monstra do teatro paulista. Olha só, o jogo de sol, a dimensão, essa luz é do chão, sim, a ideia, a gente vê um pouco essa mistura que ela fala, né, de cílio. Só aqui que ela vai chorar, mais alto, atropinando. Mais um serego, uma serpente, em trás da luz, esconde. E aí, e aí, e aí, e aí? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, gente, pra finalizar, a gente pegou um trecho que você tava com vários filhos. E aí, depois desse... Você tá falando? Esse espetáculo, ela fez a eliminação desse espetáculo, tem muito essa... Na verdade, a crítica que a gente dá sobre o espetáculo, uma das melhores coisas do espetáculo é a eliminação. Que ela e mais um iluminador que fizeram, que eu vou mandar um negócio depois eu falo. E aí falam muito dessa coisa, como a crítica fala, né? Como o iluminar, às vezes, o necessário cria toda uma atmosfera que não precisa ser ilumato, por exemplo. Que ela vai trabalhar muito com essa iluminação no chão aqui, nesse espetáculo. Esse é bem rapidinho. É um trecho da chamada do ensai aberto. E foi um espetáculo, criticamente, que é uma questão um pouco ruim, né? Por conta da dor, da atuação dos atores e tal, da forma da sua arte. Mas a iluminação foi uma das coisas mais agorciadas no espetáculo. Foi dividida por... De ser... Ai. Tá passando um deleito. O ruim falamento foi feito. Muitas iluminações estão criando som a dor de sapo. O chão. Essa iluminação que vem das laterais. Trabalhando essa sombra. É só um ensaladinho dentro desse trabalho dela. E aí... É... Só esse chão. A gente vai dar uma pergunta. A gente quer convidar vocês. Tchau. 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 Tchau.